Ola! Onde é que é isso? Então tu não sabes onde é que é. Tem aqui as medidas. Pois, mas aqui não tenho. Aqui não tenho? Não. Então como é que tu sabes? Como é que eu sei onde é que é a medida? Tinhas de pegar uma fita, não era? Pois, sim, medir. Tenho aqui as medidas escritas, agora realmente tu não sabes onde é que está isso. O que é que a gente pode fazer? Podemos fazer uma melhoria. Poderia melhorar isto. Ora bem, o que poderia foi montar estes cobrinhos à medida e meter consoante a medida deles. Ah, ok. Agora não só tem o número da medida, tem mesmo a peça. Então agora como é que tu fazes? Quando chegas aí, nós temos. Por exemplo, colocamos, neste caso, o MDF, colocamos aqui a frente à medida que nós temos aqui colocada e vemos que realmente é a medida. Ou seja, mesmo que tu não tenhas a fita métrica à mão, é fácil agora? É. É fácil, mas agora. E dá milhões. E dá milhões. Ok. Isso é a melhoria. Bom trabalho. Até mais. E aí E aí Tchau.